Sou delegado Veluziano de Castro, chefe adjunto da 31ª Delegacia de Polícia, onde ontem, na data de ontem, foi autuado um flagrante delito pelo crime de homicídio doloso pela omissão imprópria, uma das responsáveis e proprietária da creche, onde a criança Malhar veio a falecer durante o dia, quando estava ali sob os cuidados dessas responsáveis. Essa autuada, essa mulher que foi presa, ela tinha a responsabilidade direta de cuidar desses bebês, dessas crianças mais novas. Então, ela tinha a chave do quarto onde ficava trancada. Então, diante de todos os elementos, de todos os depoimentos que nós colhemos durante a tarde de ontem, nós tivemos a convicção de que ela se omitiu dolosamente. Ela devia agir para impedir esse resultado e não agiu. E ela tinha criado esse comportamento. Como? Uma vez que ela escuta essa criança chorar dentro desse quarto, ela vai até o quarto, coloca a criança dentro de um saco de dormir, onde os braços ficam imobilizados, vira essa criança de bruxo, segundo ela, com a finalidade para que ela dormisse, e sai do quarto, deixando essa criança de uma, por volta de uma da tarde até cinco da tarde. Somente com uma mamadeira, ela não amassou, com a comida sólida que ela já tinha sido introduzida, papinha, enfim, uma sopa. E só vem a saber que essa criança estava nessa condição quando uma monitora entra pelo choro de uma outra criança, que também estava no local, entra e já encontra a Mariá-se em vida. Então, o comportamento dessa responsável, de toda essa conduta, de colocá-la de bruxo, de assumir essa responsabilidade e não agir, uma vez que ela sai da creche, quando ela percebe essa movimentação diferente, ela sai, com a alegação de que iria deixar outras crianças na casa dos pais, então ela criou esse comportamento e se omitiu dolosamente. Por isso ela foi indiciada no crime de homicídio por omissão imprópria, com dólar eventual. As investigações prosseguem, o inquérito prossegue, o outro inquérito instaurado, para apurar a conduta praticada pela outra proprietária, inclusive das monitoras. Como que essa creche funciona, como é que era a rotina dessa creche, então essa investigação tem esse objetivo. Inclusive, para fornecer elementos para os outros órgãos de controle DEF Legal, Conselho Tutelar e Ministério Público, para tomada de decisão em relação ao funcionamento dessa creche. É importante ressaltar que essa creche não tinha alvará, ela funcionava de forma precária, de forma irregular, e também já foi notificado a esses órgãos. Então, prossegue a investigação, essa responsável que foi presa se encontra à disposição da justiça, vai passar para uma audiência de custódia e responde pelo crime de homicídio com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ontem, enquanto a imprensa divulgou, todos os canais divulgaram esse fato, uma mãe procurou a delegacia e registrou a ocorrência, noticiando que o filho dela, que ficou nessa creche por algum tempo, teria tido algum tipo de maus tratos, chegou em casa reclamando, então ela veio até a delegacia e registrou a ocorrência. Esse fato também será apurado nesse inquérito, no bojo desse inquérito que foi instaurado, para a gente apurar essa conduta. Quem teria sido, se foi essa, segunda mãe, teria sido a mesma responsável que se encontra presa, que teria praticado essa conduta de maus tratos com o filho dela. Então, esse inquérito também tem essa finalidade de apurar esse fato.